E aí galera, eu sou o Greg e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo de Runescape pro canal E o vídeo de hoje vai ser só pra ensinar vocês a como conseguir esse patch que vocês estão vendo aí na minha tela Primeiramente, pra você conseguir esse patch, você precisa ter 200 pontos de missão E também ter concluído a missão O Despertar de Carnelian Depois de ter feito essa missão, e se você já tiver 200 pontos de missão Você pode voltar até a casa onde você inicia essa própria missão E falar com o pai do garotinho, o Phillip Depois de ter falado com o pai dele, ele vai explicar que o próprio Phillip saiu em uma jornada E você deve encontrar o Phillip em diversos locais do Runescape e falar com ele O primeiro local que ele vai estar é onde eu estou mostrando aí agora E agora basta você entrar nesse local e conversar com o Phillip Ele vai te dar uma lâmpada e o que você tem que fazer é pegar o XP dessa lâmpada e usar em alguma de suas habilidades Seja ela qual for, depois de ter feito isso ele vai sumir desse local E vai ter ido para outro local que eu vou mostrar pra vocês onde é agora Se você fez tudo direitinho, o Phillip já deve ter telado E agora ele está em Releca, onde eu estou mostrando aí pelo minimap Então vá para a Releca e vá em direção aonde estava a minha marcação Chegando lá, fale com o Phillip Novamente ele vai te dar uma lâmpada e você deve usar essa lâmpada em uma de suas habilidades Para ele teleportar para outro lugar E agora vamos para esse terceiro lugar O próximo local para qual devemos ir é onde está a minha marcação aí em Shilo Uma das opções que eu utilizo para chegar em Shilo mais rapidamente É pegando carona com esse NPC que fica aí ao norte da Magnetita de Caranja Basta você conversar com ele, ele vai pedir uma merrequinha de moedas e vai te teleportar para Shilo Se você utilizar esse método após ter chegado em Shilo Basta você ir para o norte e depois virar para a direita Subir uma escada e assim que você subir para esse primeiro andar Você deve conversar com esse NPC Você vai na opção de comprar uma noite sossegada nesse hotel E só fazendo isso você vai conseguir um bilhete Que com esse bilhete você ganha acesso ao segundo andar desse local E no segundo andar vai estar o Phillip Então fale com ele, ele vai te dar novamente mais uma lâmpada Você pega essa lâmpada, usa ela em uma de suas habilidades E ele vai teleportar para outro lugar e vamos para lá agora E o quarto e último local que você deve ir é para o Porto Passmates Onde eu fiz esta marcação O Phillip vai estar aí dentro desta casinha O método que eu utilizei para chegar no Porto foi fretando com esses NPCs que ficam aí ao sul de Porto Sarim Você pode ir na opção de fretar, clicar na opção do Porto Passmates Que você vai pagar um pouco mais de 1k e vai ser teleportado para lá Na verdade você vai ser navegado até lá Depois disso saia do barco, vai em direção a casinha onde o Phillip está Fale com ele, pegue novamente a sua lâmpada, use uma das habilidades E o Phillip vai ter teleportado para um outro local Porém, não precisamos ir para esse próximo local Porque só visitando esses 4 locais já dá para a gente liberar o nosso pet Depois de ter falado com o Phillip nessas 4 localizações Já podemos voltar para a mesma casa onde a gente iniciou toda essa jornada Só que ao invés de a gente falar com o pai do Phillip Agora devemos falar com a mãe dele que é a Henrietta Eu não sei como pronunciar o nome dela, mas isso não vem ao caso agora Enfim, devemos ir para casa, falar com a mãe dele Depois o diálogo com a mãe dele já vai aparecer ali no nosso chat Que já liberamos esse novo animal de estimação Lembrando que esse animal de estimação é um animal companheiro Ou seja, dá para você ativar a opção de mudar o visual dos seus animais de cargas Não só animais de cargas também, como qualquer outra evocação Acredito que vocês já saibam como funciona esse tipo de coisa Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu particularmente achei um pet legalzinho É um pet bonitinho Para você que não tem algum de habilidade, não tem nenhum de boss É uma boa opção e é legal você ter esse pet mesmo Porque, sei lá, a gente não sabe se vai durar para sempre Se vai ser uma parada limitada ou exclusiva Então, enfim, vale a pena você pegar Não é nem tanto trabalho assim Como vocês viram, eu falei com o Phillip Só ir nos 4 locais que eu mostrei no vídeo Falar com ele, depois volta, fala com a mãe E pronto, acabou, já ganhamos um pet até legalzinho Então vale a pena fazer Até porque a gente também ganha um XPzinho legal Só lembrando, já que eu falei do XP Que o Phillip, ele não está Ele não fica nessas 4 localizações apenas Ele fica em outras localizações Se você falar com o Phillip em todas as localizações que ele está Você pode ganhar até 52k de XP com as lâmpadas que ele dá Eu não vou mostrar isso em vídeo Porque só indo nessas 4 primeiras localizações que ele fica Já dá para a gente liberar o nosso pet Então não tem porquê de eu mostrar os outros locais que ele fica Porém, eu vou estar deixando aí na descrição Um link da Wiki mostrando onde são esses outros locais que ele está Que eu não mostrei aqui nesse vídeo Se você quiser ir lá, fique à vontade É só você olhar aí na descrição no link que eu vou estar deixando os locais Ir lá, pegar as suas lâmpadas e se graciar aí com o XP recebido Mas enfim, vou encerrando esse vídeo por aqui É isso aí, muito obrigado por ter assistido Até uma próxima Valeu, falou, tchau, fui!